São osso e rosa vai passar E os campos chamam a passarela a cantar Bandeira, bandeira Minha segunda pele é meu pavilhão Orgulho espampado com Computível! Eu vou cantar do ar no seu coração Na vida inteira és meu amor Eterna todo o tempo, ou seja Eu vou cantar do ar no seu coração Na vida inteira és meu amor Eterna todo o tempo, ou seja Vai amar o palma, o ar no seu coração Está no local, o ar no seu coração Hecharas a te dejar, a te MODQUIS Que acontece em casa o desprende No marco e a meihora no seu coração Ele vai participar, eu vou cantar do ar no seu coração Eterna todo o tempo, ou seja Eu vou cantar do ar no seu coração Eterna todo o tempo, ou seja Eu vou cantar do ar no seu coração Eu vou cantar do ar no seu coração Amém. 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 Amém.